Deixa eu ler aqui primeiro as perguntas aqui no chat. Renato Conti, ele pergunta aqui, boa noite Chico, acha que com as regras do Euro 5, na realidade é Euro 6, né? Euro 6. A Kawasaki vai atualizar versus pro motor 400 ou a partir de 2023 descontinuá-la, né? Ô Conti, boa pergunta cabra, boa pergunta. Eu não sei como é que tá esse motor 400, na realidade o motor 300 eu não sei se ele pode ser adequado para o Euro 6. Lembre-se que Euro 6, Promote 5 no Brasil, tá? Promote 5 vai entrar em vigor a partir de 2023 e o Promote, o Euro 6 na Europa, eu acho que a partir do ano que vem, ou já foi, enfim, Europa não sei, mas Brasil é 2023 mesmo e eu não sei lhe dizer, cara, se esse motor 300 da Versys, ele já tá adequado para o Promote 5, eu espero que não, para que a Kawasaki já entre com a Versys X400, porque para mim já deu, né? Versys X300, eu gosto dessa moto, mas já deu, né? Já deu, né Kawasaki? Já deu, havia, né? Havia. Havia a Versys X400, porque eu lembro quando eu rodei a primeira vez na Z400, eu fiquei doido, eu rodava, enquanto eu tava pilotando, fazendo test ride, inclusive tá aqui no canal, quando eu fiz o test ride na Z400, eu ficava pensando nesse motor embarcado numa Versys X400, meu Deus do céu, se eu já gostei quando eu pilotei a Versys X300, eu fiquei doido. Mas eu achei o motor, né? Temperamental, esquenta demais no meio urbano, beberrão, né? Mas um motor muito bom, bicilíndrico e tal. E aí quando eu rodei na Z400 e senti o motor mais potente, eficiente, ele não é tão eficiente quanto o 500 da Honda, mas é um bom motor. E eu pensei, cara, esse motor embarcado numa Versys X400 vai ser um desbunde. A Honda, ela vai ter problemas com a CB500X, né? Comparado numa rodovia, não tô falando do uso urbano. A CB500X é imbatível quando se fala de múltiplo propósito, né? No meio urbano e em viagem. Mas quando você bota um motor da Z400 e da Ninja 400 numa Versys X400, né? Teórica, é de dar pau na CB500X, porque é um motor muito mais girador, é um motor que vai dar uma performance muito boa em viagem. E a moto provavelmente virá com a cara dessa nova linha aí da Versys 650, vai ter uma mesclada aí de Versys 650 com a cara da Z400, com a Ninja, enfim. Vai vir uma moto boa. Agora quando? Quando? É uma incógnita. Pode ser que venha ano que vem? Pode ser. Eu espero que sim, né? Eu espero que esse motor 300 da Kawasaki, ele já não esteja mais adequado. E aí, Kawasaki Brasil? Eu espero que não esteja adequado a Promote 5, né? Eu espero que vocês descontinuem logo a Versys e tragam logo a Versys X400, que eu tô doido por essa moto. Inclusive, eu teria uma, tá? Eu teria uma. Então, havia, viu, Kawasaki? Havia. Tô esperando essa moto há dois anos que eu falo dessa moto. E o mestre Splinter fala, espera sentado, filho. Mas, enfim, agora com esse problema global aí de insumo e preço e rota e seguro, tudo ficando caro. E as montadoras observando essas movimentações externas. Será que vem em 2023 mesmo? Não sei, viu? Eu espero que venha logo. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.